Hoje vamos falar sobre amor e espiritualidade e de que forma é que esse amor pode surgir na nossa vida. Para tal teremos como convidados a Rita Jacinto, professora da Atma Kriya Yoga e o Paulo Shiva, da Escola do Amor. Não perca! Anatomia de Vênus. À meia-noite, no S+.